O nosso cérebro é capaz de visualizar e imaginar milhares de coisas, só que a gente é limitado... Ignorar um monte de coisa também. Exato, a gente é limitado pra viver no dia a dia. Meu irmão, você não ia conseguir, sei lá, caçar, alimentar sua esposa, lutar contra os bárbaros que estão invadindo, se você ficasse o dia inteiro viajando, se conectando com Deus, entendeu? Então o próprio cérebro, ele limita a nossa percepção de consciência pra gente ser mais funcional. E aí o que a droga faz? O LSD, por exemplo. Ele tira, ele quebra essa limitação, ele deixa tudo maluco e aí a sua consciência, ela atinge uma percepção sem essas limitações. E aí você atinge uma percepção muito mais enraizada do teu âmago, do seu inconsciente, do que você teria numa visão normal, do dia a dia. O cara tá me dizendo que não consegue confiar no relato da testemunha que morreu do evangelho, mas acha que encontra Deus chapado na droga, tá ligado?